Nos Convidaram O Samba é Mania da Gente Mas o Samba é Mania da Gente A filha da dona da casa Fez o que podia pra nos contentar Porém não sabia menina Que o palco da turma era mesmo sambar E até dançou uma dança espanhola Dizendo pra gente que era diferente Só pra demonstrar cultura a gente O pai da menina, um senhor já de idade Outra hora dizia ser compositor E ainda assistia no videocassete Um gordo elegante com voz de tenor E até tivemos que ouvir pavarote e ravel Que na casa tem alta patente Só pra confundir a nossa mente Mas com um sorriso no rosto Lá foi mais um tiragosto Com o jeito de feliz da vida Um gole e outra bebida Até caímos numa dança nova Pra um lado e pro outro Pra trás e pra frente É, mas o samba é mania da gente Mas o samba é mania da gente A filha da dona da casa Fez o que podia pra nos contentar Porém não sabia menina Que o palco da turma era mesmo sambar E até dançou uma dança espanhola Dizendo pra gente que era diferente Só pra demonstrar cultura a gente O pai da menina, um senhor já de idade Outrora dizia ser compositor E ainda assistia no videocassete Um gordo elegante com voz de tenor E até tivemos que ouvir pavarote e ravel Que na casa tem alta patente Só pra confundir a nossa mente Mas com um sorriso no rosto Lá foi mais um tiragosto Com o jeito de feliz da vida Um gole e outra bebida Até caímos numa dança nova Pra um lado e pro outro Pra trás e pra frente É, mas o samba é mania da gente 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 É, mas o samba é mania da gente